Salve, salve, rapaziada, tudo bom? Videozinho aqui hoje que eu vou trazer pra vocês algumas informações do mundo tibiano. E hoje nós temos, rapaziada, segundo teaser do Winter Update. É isso mesmo, tá? Rapaziada, novas criaturas, uma nova raça aí de demônios, tá? Os inferniacs, os bichos doidos, os sprites bonitas. Tem uma olhadinha ali, dá hora, 30 filé, ó. Esse pessoal comandando bem demais no update. Além do mais, temos também um update no client atual, né? Um updatezinho lá, balanceamento de hunt e tudo mais. Que a gente vai estar dando um salvezinho ali também, bem rapidinho. Pra enrolar não, que hoje o foco é o Winter Update exato. Rapaziada, logo após aquele recadinho dos nossos colaboradores. Rapaziada, o Rubinote anunciou o primeiro servidor com apenas RTC, tá? Que é o Rubinote Client. Aquele client com antichit, que vai estar sem bot. Tá no servidor Retro PVP, no dia 24 de outubro, às 19h. Quer jogar a Guerrinha da Hora, sem botzinho? Clique no link. Tamo junto aí. Saudações Tibiano. Conheça uma nova forma de jogar Tibia. Venha para o Talion Aura não-PVP. O novo servidor da equipe do Tibia BR, que veio para te surpreender. Embarque nessa aventura épica, com uma gameplay facilitada para maximizar sua diversão. Com diversos acessos liberados, uma equipe profissional, taxas de XP elevadas e muito mais. E para você que busca um desafio ainda maior, aventure-se no Talion Sun. Crie agora a sua conta. Bateu a vontade de jogar um Ot-Server no estilo Bayak? O Aquele OT roda na versão 13.12 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as hunts. Além disso, tem a famosa roda de habilidades, Borja e um exclusivo sistema de skills. Acesse já nosso site e confira. Prontinho, rapaziada. Voltamos aí. Bora que bora. Dale que dale. Criatura e bicho bustado hoje que se lasca para lá. Quer saber disso aqui não, irmão. Vamos falar aqui logo desse updatezinho do balanceamento que teve aqui no Tibia. Só para a gente já correr para o update que eu estou querendo falar de update. Está ligado? Olha lá. Balanceamento e mudanças. Beleza? Querido Tibiano. Fizemos alguns ajustes nas masmorras de sobremesa. Rapaziada. Aquele update de merda que foi no passado. Esse pessoal lançou aquela hunt lá dos doces. Cocô. Esse pessoal está de qualquer forma querendo reviver aquela hunt. A hunt era uma bosta. Quando foi lançada lá no teste de serve era ruim. A gente testou, falou que era ruim. A CIP manteve. Ela já disse que tinha o terceiro ou quarto buff nela. Já nem lembro mais de tanto buff que teve. Vai chegar uma hora que isso aqui vai ficar bom. É igual cobra. Quando lançou cobra no Tibia era horrível. Buffou tanto, mas tanto, mas tanto que ficou a hunt muito boa. Então esses doces aqui até bufando esse trinque. Vamos ver até quando ela vai continuar bufando isso aqui. Porque fala pra você. A hunt assim é ruim. As seguintes criaturas e áreas foram revisadas. Olha lá. Então rapaziada. Nós temos revisão de criaturas e de mapa. Beleza? Olha lá. Google Cake. Não, não é Google não. É Goggle. Pelo menos que me corrigiram aí. Quando eu falei Google aí no outro vídeo. Ele falaram. Não, é Goggle. Tá. Goggle Cake. XP 2430 para 2700. Elemental Candy Floss lá, né rapaziada. Elemental de algodão doce. Que erroneamente me acusam de ser a minha pessoa no jogo. De 3500 XP foi para 3850. A fada do açúcar furiosa de 2820 para 3100. Além disso, conectamos os dois cômodos do andar inferior do sul. Então vamos dar uma passadinha ali rapidinho. Só pra ver o que muda essa mudança de mapa aí, né. Os jogadores agora podem andar sobre o pequeno cogumelo de açúcar. O biscoito, blá blá blá. Lixalhada que tem no mapa agora. Dá pra andar por cima. Colocamos alguns pontos de surgimento adicionais pra monstros. Então colocaram mais criaturas na hunt. Isso aqui é interessante, tá ligado? Isso aqui pode fazer reviver a hunt. O problema da hunt não tava sendo XP de criatura. Tava sendo... Literalmente não tem bicho. Muito, né. Além do mapa cagado. Além das criaturas ser nojenta. Tudo range. Mas o fato de não ter criatura era a pior coisa que existia. Além disso, a seguinte correção foi incluída. As novas magias pra Freakão disponíveis agora são listadas em magias de ataque. Pra Feiticeiro e Druid. Além disso, o Echore Con e o Echore Ico. Também é exibido para o Paladino e o Treinador de Magia de Kinnati. Beleza? Então agora os... Os NPCs lá falam sobre... Echore Con ali e Echore Ico. E as magias de ataque. Mostra ali do sócio de Druid, né. Os Echore... Echore Flan, Echore Friga. Que as magiazinhas lá. Beleza? Boa casa, seus gerentes da comunidade. Então, rapaz, vamos dar um salvezão aqui. Rapidão ali pra gente ver o que mudou ali naquele mapinha ali. Eu quero correr lá porque eu já quero sumir com esse balanceamento aqui, rapaz. Mas é aquela, né, mano? A gente... Não é só porque tá saindo conteúdo novo que a gente pode abandonar também o conteúdo existente do jogo. Então a gente tem que ir lá, pelo menos, só dar um salve. Lembrando, a primeira vez que eu tô indo lá, não vi ainda o que que é. Vamos dar de olho no minimapo pra ver o que que é essa conexão de mapa novo aí, tá? E a gente tá num rolê aqui também, a gente vê... Ó, eu acho que é no andar de baixo, né. Ou se é nesse andar aqui, vamos ver. Eu acho que é no lower level, lower level, andar de baixo, né. Vamos ver se aqui tem alguma ligação aqui pra esquerda. Não tem, tá vendo, né? Então é no andar de baixo mesmo, ó. Ah, veio aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Tô vendo diferença no meu mapa aqui não, hein. Ah, aqui, ó. Tá, então virou um círculo aqui, ok. Isso aqui é interessante. Você tinha que vir nessa sala do sul, voltar pro norte e quebrar pra direita. Beleza, rapaziada? Então, ó, melhorou sim realmente um pouquinho a volta. Falaram que spawnaram mais criaturas, mas não tô vendo aqui, ó. Não tem nem oito bichos aqui, ó. Aqui eu pedi de spawnar mais bichos, mas não tem bicho. Você chega nessa sala aqui e tinha dois bichos. Aí, continua tendo dois bichos. Ai, meu Deus do céu, velho. Ah, não. Aqui, deixa eu sair disso aqui. Vambora, rapaziada. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora disso aqui. Pelo amor de Deus. Não, vambora. Não, sai. Sai disso aqui. Pelo amor de Deus, mano. A sala... A sala do tamanho do... Nossa senhora. A sala gigante. Chega lá, tem dois bichos. Aumentamos os spawns. É. Deve ter aumentado dois bichos naquele inteiro. Pelo amor de Deus. Tô até deslogar aqui já. Vamos pro update. Vambora. Vamos pra coisa que presta. Vambora ali, chaiada, pular de lá. Beleza? Quer ver a coisa que você já fez. Foi uma bosta. Tá tentando reviver de qualquer forma. Mas, enquanto o pessoal não for lá e caçar. O devzinho que tá fazendo o balançamento. Vai lá e faz a hunt, irmão. Caça uma horinha pra você entender como é que é. Pôr uma merda. Porque aí tu vai balancear ele legal, tá ligado? Jogar essa minha mão, balanceava legal ali. Tô nem zoando, tá? Xíquilo ali de bicho. Botava uns bichos ali milí com os rends. Aí ficava o trem maneiro. Agora que é a nojeira aqui ali. Vambora. Olha lá, um tipo mais profundo de sono. Tá, rapaz? Lembrando, rapaziada, que o tema que a Cipsoft falou no último update. Cadê? Vamos achar ele aqui, apidão aqui. Cadê? O que que ela falou? Ó, uma ira atemporal pulsa através das pedras de uma fortaleza abandonada. Então nós estamos falando de uma fortaleza abandonada aqui. Beleza, rapaziada? Ó, eu julguei que seria um fantasma. Sabe uns fantasmas com armadura e tal? Tipo aqueles fantasmas do Senhor dos Anéis 3? Eu achei que ia ser daquela pegada. Olha lá, um tipo mais profundo de sono. É isso tudo? Você tem certeza? Isso não parece particularmente espetacular? Mas como uma flor inofensiva, você tem certeza mesmo lá? O estudioso fixou a alta senhora loira com olhares severos, silenciosamente esperando por sua resposta. Ele ficou parado, expectante, observando a figura elegante no canto escuro da sala. Talvez não fosse verdade. Afinal, talvez ela estivesse enganada. Ou talvez, em sua velhice, sua mente estivesse simplesmente se tornado muito desconfiada. Olhe para ele, meu querido irmão. Lindo como uma flor. Delicado como uma pena. Uma coisa tão pequena e gentil. Então, rapaziada, a primeira imagem que nós temos aqui é um hubzão. Um hubzão bolado aqui, legal. Uma parada tipo, lembra livraria, alguma coisa assim, sei lá. Tipo um zau da vida, né? Lembra tipo um zau da vida, né? Um zau da vida e tal. Mas pode ver que, como eu falaram ali, está abandonado. É fortaleza abandonado. Pode ver que esse tem que estar até meio destruído isso aqui, né? Tá, tem um tapetonce aqui. Esse tapetonce é literalmente um tapetão mesmo? Ou vai de tapetão? Ou será que é só um tapetinho no meio do mapa mesmo? Nada demais? Será que esse aqui é o NPC do tapete? E esse outfit aqui, rapaziada? Eu até perguntei o pessoal da live aqui, mano. Eu não consegui reconhecer esse outfit aqui, não. Esse outfit aqui é... É outfit existente no jogo? Ou esse aqui é novo, mano? Eu, pessoalmente, não conheço esse outfit aqui não, rapaziada. Está vendo? Será que esse aqui é novo do update? Porque no update nós teremos novo outfit e nova montagem. Tá? Se esse aqui é do update ou se é algo da história que está sem ar, não estou reconhecendo. Tá bom? Mas aí, rapaziada, dá uma sala com quatro... Quatro, tipo, uns teleportes. Parece que está piscando trem. Teleportes com uma paradinha assim. Parece até um hubzinho de boys, né? Tem um negócio no meio aqui, feioso aqui. Mas tem um tapete no meio. Tá. É isso que temos por enquanto. Será que o acesso é via tapete, né? Legal. Interessante, hein? Lá e sorriu suavemente enquanto falava. Mas sua expressão gradualmente escureceu, lançando uma sombra sobretudo ao seu redor. E ainda assim, sua natureza é completamente má. Gerada do sujo, do profano, vivendo nos corpos dos profanos que se foram. Descansando entre inimigos vencidos, nós acreditamos que o havíamos destruído. Isso foi um erro grave. Algo sobreviveu em toda quietude. Algo nunca morreu. Todos nós fomos enganados. Primeiro aqui, rapaziada. Imagem do mapa. Tá certo? O mapa. Ó, tem um pouquinho de... Eu vejo esses cogumelinhos de oazônia aqui. Eu já fico até com medo já de... Então, os gnomos aqui já, velho. Mas tem aqui, ó. Uma coisa de mapa aqui, né? Não parece uma criatura. Parece coisa de mapa. Tá? Mas uma lingona com o olho no meio aqui. É bem demoníaco mesmo, né, rapaziada? Tem bem... Vem de demônio mesmo. Vários olhos ali. Né? Aqui parece uma criatura no cantinho aqui. Mas não dá pra ver o que é aqui, ó. Parece que tem um bichinho no cantinho ali. Mas não dá pra ver o que é. Queria ver um bichinho, alguma coisinha. Tá vendo? Uma marca aqui, ó. Uma marca de tipo clau, né? De garras aqui no chão aqui. Então, tem um bicho com garra aqui, mano. Tem um bicho com garra aqui nesse negócio. Tá ligado? E a respawn de bicho com garra. Vamos ver a próxima imagem. Ah, essa imagem que já é mais legal, hein? Olha lá. Mais garra no chão. Uns símbolos malucos ali. Tá vendo? Um negócio de demônio. Uma cabeça aqui, ó. A cabeça de um dragãozão bolado. Ó, com o olho de demônio aqui. Uma lingona pra fora. Gostei. Tô gostando, hein? Tô gostando. Tô achando interessante. Tá, o chãozinho ali e tal, né? Gostei desse dragãozão aqui, hein? Sem bala. Enquanto o silêncio permanecia, lá e observou o novato com o coração pesado. E, meu precioso companheiro, não devemos apenas temer o mal crescente lá fora, mas também tomar cuidado com o inimigo dentro de nós. Dúvida e engano andam entre nós, tão silenciosos e mortais quanto essa essência. O discípulo se mexeu desconfortavelmente, lutando contra o peso da suspeita agora lançada sobre ele. Sua confiança anterior se desfazendo as boas enquanto a confiança começou a ser odi sobre o olhar solene de lá. Esta essência é um teste de nossa integridade, tanto quanto de nossa força. Ela ataca não apenas o reino físico, mas busca corromper a própria alma. Devemos nos proteger não apenas contra a escuridão que ela traz, mas também contra a escuridão dentro de nós mesmos. Temo que alguns de nós já tenham perdido essa batalha. Temo que o inimigo esteja mais à frente do que pensávamos. Ele penetrou em nossas fileiras e está lançando ataques de todos os ângulos concebíveis. Beleza? Então, primeira foto aqui, rapaziada. Vamos nela aqui, ó. De cara, já um minotaurosão, demônio bolado. Gorgert Inferniak. São as novas criaturas aí, rapaziada, chamadas Inferniak. Beleza? Então, este aqui é o primeiro deles, o Gorgert Inferniak bonito, hein? Bonito, ó. Esse blusão ali de um ritual maluco ali. Ó, o rabão de demônio aqui, segurando o clubzão bolado. Clubzão bolado, clubzão de respeito aqui. Tá? Ó, o zoelhão de demônio ali, ó. Chifrão de minotaurosão. A mistura de minotauros... Parece um minotauro demônio, né? Tipo um minotaurosão demônio. Mas doideira, gostei. Bem feito, legal, tá? Ó lá, o bonito aí do jogo, bonito, ó. Ó, parece ser bichinho milino esse aqui. Parece ser um bichinho legal de caçar, né? Pô, da hora, mano. Gostei, tá bonito, tá bem desenhado, tá interessante isso aqui. O mapa não é nojento, sabe aqueles mapas nojentos? Não dá pra enxergar nada. Tá o mapa clean, tá ligado, ó. Tá o mapa gostosinho, hein? Gostei, hein? Gostei. Primeira impressão aqui, tá muito boa. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Ela agarrou o coração com a mão esquerda, enquanto seu semblante se transformava em desafio. Ai, ai, meu infeliz companheiro. Não há tempo para covardes. Sele seu corcel e compartilhe essa mensagem com nossas comunidades. Devemos permanecer vigilantes e alerta de agora em diante. Quando o momento chegar, devemos atacar como um. E esse momento não está longe. Tudo está começando a fazer sentido. Ouvi falar de avistamentos de demônios que superam em muito qualquer coisa que já encontramos antes. Fui informado de sinais e movimentos em um reino assustador que levam a apenas uma conclusão. O inimigo recuperou sua força. Não há mais dúvidas. O Lorde Demônio ressuscitou. Eita, que da hora, velho. Gostei, gostei, gostei. Próximo, Sobre Percepção Mística. Esse aqui eu não tenho nem ideia. O que é o próximo? Sobre Percepção Mística? Hã? É um teaser de conteúdo, rapazes. Um de dois. O que é esse Percepção Mística? O que vocês acham que isso aqui? Eu falo para vocês que não têm nem ideia. Percepção Mística? Não pensei em nada. O que vocês acham que é esse aqui? Escreve o comentário aí. Vamos lá, rapazes. Pela segunda criatura informada aqui, apresentada no update. Eita, que é um dragãozão demônio aqui, filho. Olha. Tipo um Reptiliano aqui, ó. A lingona para fora aqui, ó. A cara é meio de dragão, meio de réptil aqui. Mas dragão é réptil? Mas dragão não existe. Dragão é o quê? Ah, foda-se. É um dragão demônio aqui. Com rabão aqui, olha lá. Spell Reaper Inferniac. Aí ele tá falando. Tá vendo? Tá a cabeça de ciclope maluca aqui também, ó. No cetro dele. Tá? Com a lingona para fora aqui. Da hora, tá? Olha lá. Cheio dos simbolozinhos aqui e tal. Esse aqui deve ser ranged, né, mano? Odeio bicho ranged. Mas da hora. Gostei, tá? Gostei. O mapa também tá bonito. Tá legal. Meio sombrio, macabroso ali, né? Os bichos ficam clingando para fora ali, ó. Ficou legal no desenho também. O rabinho de demônio. Bem que rabinho de desenhinho, né? Que rabinho de demôniozinho. Da hora. Que legal. Gostei, rapaziada. O conteúdo aqui tá bem interessante. Tá? Vamos dar uma olhada no que tem sobre a notícia? O que que a... Esse pessoal tá apresentando pra gente aqui, né? E ela tá falando só pra você não ficar xingando aqui, dar sua opinião. Mas não fica xingando, não fica falando merda, não. Tá? Então, vamos lá, ó. Resumos. Resumo e detalhes. No rest... No rest for the wicked. No rest for the wicked. Beleza? É uma nova missão que se aprofunda em mundos demoníacos. Então, a quest é essa aqui, ó. No rest for the wicked. Tá? Vá até a fortaleza, onde uma batalha decisiva contra forças obscuras, que antes eram consideradas derrotadas, está acontecendo. Entenda e domine a mecânica desses novos ambientes épicos. Ih, rapaz, mecânica, hein? Hum, mapa com mecânica, hein? Será? Lute contra novas criaturas, explore mistérios além do senso comum e salve sua alma neste confronto definitivo do bem contra o mal. Uma nova roupa, então, novo outfit, rapaziada. E uma nova montaria estarão esperando por você como recompensa. Então, vai fazer a quest, vai ganhar, né? Montaria e outfitzinho ali. Ou deve dropar do boss final, né? Mais detalhes sobre o novo equipamento, ó. Novas itens aí, rapaziada. Então, nós teremos novos itens, novo outfit, nova montaria, novas criaturas, novo mapa. Tudo novo. Beleza? E como adquiri-lo? Estarão disponíveis no próximo tease. É necessário ter, pelo menos, nível de personagem 250 para poder fazer a quest, tá? A dificuldade é comparável à biblioteca de gelo em locais menos difíceis. Então, nas criaturas mais fraquinhas, parece livraria de gelo. E nas locais mais difíceis, livraria de energy. Uma boa faixa de level aí, tá, rapaziada? Legal, interessante, tá bom? Né? Comparando ali, livraria de gelo até livraria de energy. Lembrando, livraria de energy até ptc level mais alto, tá pra caçar. É legal, né? Interessante, né? Confira nossos fansites para mais fotos. Beleza, rapaziada? Então, é isso. Vamos ver o que já temos de respostas aqui do CM Liamas, né? Ele vai falar sobre aqui, ó. Novas áreas, pré-requisito e tudo mais, né? Vamos lá. Vamos dar aquela traduzida. Essa nova missão acontece ou na área nova e completa ou em extensão de uma área existente. É uma área nova com um estilo de arte muito legal. Então, rapaziada, não é uma parte de tais ali, uma parte de edro. Não, é uma área nova. Beleza? Uma área nova. É claro que para o T-Hunt, tudo que a Cipsoft faz é para o T-Hunt. Difícil como é a biblioteca e provavelmente haverá muitos mais monstros na tela. Certamente é para o T-Hunt. O cara já tá chorando antes mesmo de testar a Hunt, né, mano? Sei que eu não aguento, tá ligado? Esses espaços são destinados a jogadores solo, equipes ou ambos. Tibia é um MMO, afinal. Mas o nível de dificuldade dessa missão pode variar. Recomendo entrar no servidor de teste e experimentar para você mesmo. Irmão, vai lá. Tessa primeira antes de ficar falando, hein? Será conectado a alguma missão anterior? Não vou te contar nada sobre a história. Então, se for, não vou dar spoiler sobre a história. Mas não há pré-requisitos, além da recomendação de nível. Então, a única coisa que precisa ter é leve 250 no personagem. Tá bom? É isso, rapaziada. Dito isso, vamos ver as imagens aqui. Estras que nós temos aqui. Esse pessoal liberou ali para as suas sites. Nós pegamos aqui. Vamos dar uma olhada. Então, aqui. Primeiro aqui, aquela imagem já tem. Essa aqui já tem. Essa aqui já tem. Temos essa aqui. Essa aqui já tem também, né? Essa aqui também. Tá. Primeira imagem tem essa aqui. Extra aqui. Nada demais. Só mostrando a escada aqui. Um pouquinho do mapa. Tá uma catapulta maluca aqui. E tal. Né? Ok. Vamos lá. Aqui já é mostrando a hunt. Um pouquinho da fortaleza. Aqui nós temos pontos positivos aqui. Tem um pouquinho no pontinho que me assustou aqui. A primeira coisa aqui, rapaziada. Uma nova criatura aqui. Um dragão demoníaco aqui. Tá vendo? Olha lá. Com asa. Essa aqui tá com asa. Não é aquele outro lá que parece um réptil lá. Não, né? O outro lá também tem asa também. Mas isso aqui é diferente. Tá vendo? Um dragãozão com asa. Tá com um clubzão diferente. Não é aquele mesmo. Um outro lá, tá, rapaziada? Apresentado. É um outro bicho aqui. Vai ver que o club dele tem um negócio cinza com um negócio vermelho. Esse aqui é diferente, ó. Esse aqui, ó. Olha lá. Ele não tem asa. Tá vendo? Não tem asa. E parece um pouco esse, mas não é esse aqui. Ele é diferente. Um dragãozão aqui. Pá. Boladão. Legal. E aqui na direitinha é uma nova criatura também, rapaziada. Esse aqui eu achei bem bonito. Que é um dinossauro aqui. Um dragão. E tem um demônio em cima dele com o crossbow. Tá vendo, ó. Olha lá. Um demônio com o crossbow. Em cima do dragãozão bolado aqui. O dinossaurão. Doido. Gostei. Isso aqui eu achei pra caramba. Mas esse aqui deve ser rangeded, né. Eu já vi os bichos rangeded. Já fico com preconceito com eles já. Mas, ó. Legal. Da hora. As praias tão bonitas. As praias bonitas. Tá bem desenhado. Ficou bem legal. Isso aqui. Eu já vi isso aqui. Eu já fico um pouco medo. Não vai chuchar nada de Dr. O Meryl de Demonstra aqui não, né. O Cipsoft. Gostou daquele... Daquele lorezinha lá. Pelo amor de Deus, né. É demônio. Que tem nada a ver com aquilo lá não, né. Parece aquele estranho lá que tá igual, ó. As mesinhas que tem lá. Mas, ó. Interessante, tá. E aqui você pode ver que tem aquele mesmo dragão da esquerda lá. Junto com o outro bichinho novo. Então, é hunt de criatura mesclada ali junto e tal. Tudo mais. Beleza? Aqui mais um do mapa, né. O mapa só mostrando. É uma fortaleza abandonada, né. Toda quebrada. Cheia de lixaiada. Tubarão morto. Maluquice. Sopa ali no meio. Tá fazendo sopa, mano. E aqui mais uma vez mostrando esse negócio aqui, mano. Esse negócio aqui deve ser alguma coisa importante pra quest aí. Porque tá mostrando duas fotos. Duas fotos focando isso aqui, ó. Uma foto tá... Olha lá, ó. Uma foto bateu da direita. Outra foto bateu da esquerda. Vai ao mesmo lugar, mano. Novamente mostrando esse lugar aqui. Deve ser alguma coisa... Alguma coisa importante isso aqui. Tá? E é isso aí, rapaziada. Né? É o que tem. É o que nós... Vimos aí do segundo teaser. Impressionante. Gostei, né. Gostei. Tá muito conteúdo novo, né, mano. Quest. Com novos itens, montaria, outfit, área nova, novas criaturas. Então, mano, agrada todo mundo aí, tá? Hunt pra caçar em PT aí. Temos que ver também se vai ter aquele sistema de mecânica pra forçar caçar em PT ou forçar caçar em solo. Igual nós temos lá nos Roots lá, né. E é isso. Tá bom? Interessantíssimo. Super válido. Cipsoft, ao meu ponto, mandando super bem nesse Winthrop Update. O primeiro teaser foi lindo. Coisa maravilhosa ali, né. Aquelas melhorias de qualidade de vida ali. Coisa linda. E agora, no segundo teaser, vindo também com sprites bonitos. Uma historiezinha legal, né. E tudo mais aí. Rapaziada, se vocês gostaram, deixa o likezinho no vídeo. Se inscreve no canal. Precisar de coins. O brabo tem nome, rei dos coins. Tá? Precisa de um TeamSpeak aí ou de um Discord automatizado pra sua guild. Deutobot. Quer anunciar ou vender algum item. Tiber Trade. Precisar de intermédio, o pai faz intermédio, tá. E os links estão na descrição. É isso. Tchauzinho, rapaziada. E até a próxima. Tiber Trade.